Na manhã de hoje, em Governador Valadares, a FICO, Força Integrada de Combate ao Crime Organizado, coordenada pela Polícia Federal e composta pelas Polícias Civil, Militar e Penal, deflagrou na manhã de hoje a Operação Granbel. Foram cumpridos dois mandados de busca e apreensão, expedidos pelo juízo da Primeira Vara Federal de Governador Valadares, no combate à importação, transporte e armazenamento de eletrônicos introduzidos irregularmente no país por meio da fronteira, em especial com o Paraguai. As investigações tiveram início em 2020, quando uma equipe localizou uma pessoa transportando 160 aparelhos celulares de forma irregular. Essa pessoa foi presa pelo crime de descaminho. A Força-Tarefa constatou que entre os anos de 2020 e 2021, o investigado teria movimentado mais de 12 milhões de reais.